Universes Beyond, né, foi uma coisa criada pela Wizards of the Coast bem recentemente no mundo do Magic The Gathering pra trazer, né, mundos exteriores ao Magic pra dentro do Magic. Então, alguns exemplos que já aconteceram aí foi ter coleção, não uma coleção, né, mas um produto lançado em parceria com Stranger Things que deu, foi bastante sucesso, né, Street Fighter, que tem uma legião de fãs no mundo todo, muita gente curtiu muito também. O próprio The Walking Dead, né, também tivemos, Secret Lair, e constantemente a Wizards tem lançado aí algumas coleções de Universes Beyond. Eu acho que a mais proeminente que a gente pode falar até agora foi Senhor dos Anéis, que foi lançado esse ano, que deu muita audiência, muita gente voltando a jogar Magic por causa de Seus Anéis, muita gente que não joga Magic comprando pra colecionar as cartas. Eu acho que, eu acho que eu posso dizer com tranquilidade, é, a galera aqui do chat ali da Twitch vai poder confirmar, né, se eles concordam comigo ou não. E vocês que estão assistindo pelo YouTube podem deixar nos comentários se a gente pode falar com tranquilidade que até agora, Senhor dos Anéis, foi o Universes Beyond de maior sucesso e acerto da Wizards. Afinal de contas, foi uma coleção completa, né, que apesar de ter vários erros, na minha opinião, inclusive tem vídeo no canal aqui que eu aponto os erros, na minha opinião, que foram os piores erros dessa coleção, se você não assistiu, depois dá uma olhadinha. Mas apesar de todos os erros, eu acho que essa coleção foi uma coleção que, tipo, foi o maior acerto em relação ao Universes Beyond. E ainda tem muita coisa pra vir, a Wizards já anunciou, é, Doctor Who, que já tá muito hypado pela comunidade, anunciou, se eu não me engano, Final Fantasy pro ano que vem, que o nosso querido amigo aqui da comunidade, o Moisés, está muito hypado também, acho que tem muita gente que também tá hypada. E, e isso me fez, né, pensar, eu acho que não só a mim, mas a várias outras pessoas da comunidade, me fez pensar assim, cara, e se a nossa série, o nosso desenho, o nosso filme, nosso, cara, nosso mundo favorito, aí, nerdola, é, é, geek, tivesse uma parceria com o Magic, tivesse algum produto, né, de, de Magic do Universes Beyond. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui, pra fazer essa brincadeira, né, eu fiz algumas semanas atrás um post no Twitter, né, se você não me segue lá, se você não participou desse post, provavelmente, minhas redes sociais estão todas aí na descrição, onde eu perguntei pra galera, qual seria o Universes Beyond dos seus sonhos? E aí muita gente respondeu, dentro de algumas respostas, a gente pegou esse, esses exemplos aqui, queria agradecer muito ao Fire Blast, que foi quem criou esse tier list aqui, e é algo que eu gosto muito, inclusive, se vocês gostam de tier list, deixem nos comentários aí, é, algumas ideias de tier list pra eu trazer aqui pra vocês, eu adoro fazer isso, tô fazendo isso, inclusive, ao vivo com o pessoal da Twitch aqui, pra eles poderem participar também aqui, ó, com vocês, ignorem o Trapizomba, tá, família? Esse, esse Trapizomba aí, ele é um cara que fugiu de um manicômio, e aí deram uma, deram uma conta pra ele na Twitch, e o cara fica aí participando das lives de vez em quando. E a gente vai fazer essa brincadeira aqui agora, separamos algumas franquias, alguns, alguns nomes aí, da, da cultura pop, é, da cultura nerd, geek, pra gente fazer uma brincadeira. Olha, eu, eu separei o seguinte, o Farizinho colocou algumas categorias, e aí eu, eu finalizei assim com as seguintes. Primeira categoria é coleção, se esse, se essa, esse Universes Beyond, valeria a pena ter uma coleção completa, igual o do Senhor dos Anéis. O segundo seria Commander, que é o caso, por exemplo, de Warhammer 40k e de Dr. Who, que não vai ter uma coleção completa, mas tiveram Commanders, decks de Commander completos. Secret Lair, que é o caso, por exemplo, de Stranger Things, é, é caso de, como eu já falei, de The Walking Dead, Street Fighter, entre outras coisas. E o último eu colocaria como meme, que é assim, pô, seria muito meme fazer alguma coisa dessa, dessa brincadeira, sabe? Seria muito meme fazer alguma coisa, enfim, dessa, dessa, desse mundo, tá? A gente acabou não trazendo algumas ideias, eu, eu deixei de fora, por exemplo, Pokémon. Pokémon, cara, daria pra fazer, obviamente, uma coleção inteira, mas já existe o card game de Pokémon, e honestamente, eu acho que seria muito difícil da Wizards conseguir a autorização da, da, é, da, da Pokémon Company pra fazer. Outra coisa seria, por exemplo, a Disney. Disney também, cara, daria pra fazer várias coisas iradíssimas. Mas, tudo bem, a gente colocou Marvel, que é da Disney, né, mas eu acho que a Disney como um todo, acho que vai ser muito difícil, por enquanto, ter alguma coisa, principalmente tendo o novo card game aí sendo lançado, né, o Lorcana. E também, é, teria algo do tipo, o, o mais recente, né, que seria One Piece e Digimon, também são dois, duas, não sei se franquias, né, mas duas coisas muito fortes no mundo aí, é, Geek, Nerdola, Otaku, mas que também tem agora, tem, tiveram seus card games sendo lançado recentemente. Então, eu imagino que, pelo menos por enquanto, não faria muito sentido, beleza? A galera tá toda dando oi pra vocês aí, ó, beleza ali, ó. Então, vamos começar, família. Vamos começar com Diablo. É, cara, Diablo é uma franquia de muitos anos, é, que tem, assim, eu acho que uma, uma, um pano de fundo, um background, que daria muita coisa pra ser inventada pra Magic. Então, assim, eu acho, eu acho honestamente que Diablo é um mundo, eu acho que já tem Diablo, Diablo 4, né, família? Eu acho que já, não sei, Diablo 1, 2 e 3, e eu acho que talvez tenha Diablo 4, não tenho certeza. Então, é uma, é uma, assim, é uma, o Diablo 4 saiu agora, é uma franquia que tem um, um, que tem uma longevidade, tem uma quantidade de conteúdo grande. Então, assim, eu, particularmente, não conheço a lore de Diablo. Então, assim, eu não sei o quão profunda seria essa lore pra ser criada uma coleção. Por conta da quantidade de jogos, eu acho que daria pra criar uma coleção. Mas eu não sei, por exemplo, aí eu, aí eu vou ser muito honesto com vocês. Eu acho que uma coleção completa de um, de um, de uma história, de uma franquia, cara, tem que ser alguma coisa muito grandioso, algo que realmente chegue perto de Seu dos Anéis. Eu não acho, tá, eu não acho que Diablo seja uma franquia que chegue perto de Seu dos Anéis. Então, eu acho que não faria sentido pra Wizards fazer uma coleção completa. Porém, eu acho que Diablo facilmente, facilmente caberia em Commander. Eu vou botar ele no Commander, quero saber vocês. Tô vendo que tem gente que falou aí no chat que no máximo Secret Lair, tem gente que falou que valeria uma coleção. Eu acho que pra quem é fã de Diablo, vai com certeza dizer que valeria uma coleção. Pra quem não conhece Diablo, não é fã, talvez colocaria o Diablo um pouco mais abaixo. Eu acho que valeria a pena o Commander e eu vejo, inclusive, Diablo algo muito próximo ao Warhammer 40k. Algo que eles poderiam lançar como um Commander e aí, talvez, no futuro, fazer outras coisinhas e tal. Enfim, vê. Passando pra frente, temos o nosso primeiro anime, Demon Slayer. Cara, eu não conheço Demon Slayer. É um anime, inclusive, que tá na minha lista de animes. Eu estou voltando a ser um otaku. Inclusive, galera, tem vídeo... Galera do chat da Twitch, saiu vídeo agora há pouco do vlog lá do Anime Friends, tá? Então vocês podem daqui a pouquinho dar um pulinho lá pra assistir ou então quando acabar a live. E você que tá assistindo esse vídeo aqui, pode depois ir lá se você quiser ver como é que foi o Anime Friends, como é que foi minha percepção. Por causa do Anime Friends desse ano, eu estou voltando a assistir anime, sim. E o Demon Slayer está na minha lista. Demon Slayer, que pra mim tem uma das aberturas mais fantásticas, né? Eu nunca assisti... Mentira, eu assisti o primeiro episódio do Demon Slayer, depois não assisti mais. Mas pra mim tem uma das músicas mais iradas de anime, que é Gurenji, né? Então, tipo, mano, eu sou apaixonado por essa música, amo. Acho que quem é fã de anime, quem é fã de J-Rock também curte. Eu acho que Demon Slayer, talvez pela história, também conseguisse talvez chegar ali próximo de uma coleção pela história. Porque quantos episódios... Eu não sei quantos episódios... Galera do chat, Otaku, me diga quantos... Quantos... Quantas seasons tem o Demon Slayer? Acho que não deve ter mais de duas, né? Mas provavelmente daria, né? Pra fazer uma coisa mais completa. Só que aí a gente vem pra questão do... Atualmente três, né? Teoricamente quatro. Então, é muita season. Pô, três seasons, quatro, é muita coisa. Vai sair a quarta. É muita coisa. Então tem muita história. Mas eu acho que, por mais que seja um anime muito famoso, eu não acho, por exemplo, que é algo que chega nem perto de Pokémon, Digimon, One Piece. Até mesmo Naruto, gente. Eu acho que em questão de fama, não acho que chega. Então assim, Demon Slayer pra mim, eu não colocaria como meme, porque eu acho que é sim um anime famoso. Acho que talvez um Secret Lair, principalmente por ter uma questão ali, pô, com demônios, com alma, com uma tradição, uma cultura japonesa muito forte. Então eu acho que rolaria bem os Secret Lairs bem legais de Demon Slayer. Passando pra frente, um dos meus desenhos favoritos da minha vida, Avatar The Last Bender, né? Cara, eu amo, amo, amo Avatar. Pra mim é uma das histórias mais fantásticas. Acho que daria tranquilamente pra fazer uma coleção de Avatar. Tranquilamente pra fazer uma coleção. Acho que não... Cara, por mais que Avatar seja muito famoso, eu acho que também tem essa questão... Cara, não acho que chega ali, pô, no nível de um Senhor dos Anéis. Então, pra fazer uma coleção de Avatar, provavelmente teria que... Sei lá, teria que ser um negócio muito mais fantástico, sabe? Uma coisa muito mais pesada, com muito mais história. Eu amo Avatar, tá, galera? Mas eu acho que não daria pra chegar no nível de coleção. Valeu, meu querido! MTG Fora de Contexto! Obrigado! Seis meses tá pra nascer, tamo junto! Um beijo no seu coração. Tô gravando esse vídeo ao vivo, tá vendo? Recebendo o sub ao vivo, o sub que vai ficar gravado no vídeo do YouTube. Muito obrigado, meu lindo! Um beijo no seu coração. Ó, Avatar, família. Eu acho, tá? Eu colocaria como... Eu gostaria de ver como Commander. Eu gostaria de ver como Commander. Principalmente, quatro Commanders, cada um representando um aspecto, né? Enfim, fogo, terra, ar e água. Seria fantástico se cada Commander viesse representando um dos elementos. Então, cara, se tivesse Commander de Avatar, eu com certeza compraria. Cara, aqui eu vou ser polêmico, tá? Aqui eu vou ser muito polêmico. Horizons Zero Dawn, é isso? É isso, Farizinho? Horizons Zero Dawn? Então, mano, eu não faço a menor ideia do que se trata Horizon Zero Dawn. Eu, gente, gente, polêmica, polêmica. Eu não manjo nada de Horizon Zero Dawn. Pra mim, é meme. Pra mim, é meme. Porque eu não manjo nada de Horizon Zero Dawn. Pra mim, é meme. Dito isso, acho que se vocês quiserem botar... Muita gente tá botando ali em Secret Lair. Se vocês quiserem botar em Secret Lair, acho justo. Acho honesto. Não vou criticar vocês. Pra mim, é meme. Eu não faria nada de Magic relacionado a Horizon Zero Dawn. Eu não sei o que que é. É um jogo lindo, beleza. É isso. The Last of Us tá aí na... Pô, galera, vamos ser honestos, né? Horizon Zero Dawn pode ser o jogo mais lindo do mundo. Mas tem tanto jogo... Tem tanto jogo mais hypado que poderia entrar na frente de Horizon Zero Dawn, tá ligado? Mas, enfim, pra mim, isso é meme. Vamos passar pra frente pra Beyblade. Gente, eu juro pra vocês que eu ia colocar Beyblade como meme. Quando a galera falou de Beyblade, né? Ah, Thiago, Beyblade... Gente, desculpa, assim. Quando Beyblade é um anime que, quando foi lançado, eu já tava saindo da minha adolescência ali, próximo da infância, pra minha adolescência mais pra adulto, sabe? Então, Beyblade foi um anime que não me pegou, guys. Desculpa, foi um anime que não me pegou. E, pra mim, sempre teve uma cara muito infantil Beyblade. E eu colocaria como meme, porque eu acho que não faria o menor sentido ter... é... é... ter... ter Secret Lair... ter Universities Beyond de Beyblade. Porém, hoje, hoje, comentaram o negócio do chat aqui, da Twitch, que eu vou colocar o Beyblade como Secret Lair. Porque, meu irmão, imagina o Sensei Divine Stop como uma Beyblade. É isso, é isso, família, é isso. Secret Lair de Beyblade. Vem umas quatro Beyblades e uma delas tem que ser o tampo de adivinhações do Sensei. Cabou, acabou. Já... já te saiu do meme e virou Secret Lair. É isso. Wizards, aprovado. Pode lançar Secret Lair Beyblade com o tampo de adivinhações do Sensei. Cabou. É isso, beleza? Vamos pra Jurassic Park. Assim, gente, pô, Jurassic Park é maravilhoso, tá? É maravilhoso. Mas, assim, eu acho que tem vários filmes que poderia botar o Jurassic Park em primeiro lugar. Inclusive, cara, o que o Jurassic Park poderia ter de coleção, né? Primeiro, tem vários filmes, então a história dele é, sei lá, tem muita história. Ah, Thiago, mas os filmes X e Y estão na merda. Beleza, não quer dizer que não tem vários filmes. Tem vários filmes, então eu acho que ele poderia tranquilamente ter uma coleção. É... Porém, cara, é... E, assim, eu preciso abrir um parênteses enorme, tá? Jurassic Park é, se não o meu filme favorito da minha vida, um dos meus filmes favoritos. Um, tá, galera? E tem uma outra coisa que é, cara, dinossauros. Tem muito dinossauro do Magic, Ixalan tá vindo aí. Essa própria Commander Masters trouxe um monte de reprim de dinossauro. Só que eu acho que se Jurassic Park entrasse numa coleção, eu acho que ele ia entrar muito como foi em Icória junto com o... Junto com o... Godzilla. Eu acho que ele ia entrar mais como uma skin, entendeu? Então eu acho que Jurassic Park daria pra entrar em coleção, mas seria uma coleção de skins. tipo o Godzilla, é... O King Kong, entendeu? Acho que seria isso. Não acho que seria uma coleção voltada pra lore de Jurassic Park. Beleza? É... Eu acho que como Commander também acho que não faria muito sentido, porque... Pô, vai ser daqui de quê? Humanos e dinossauros, sabe? Acho que não faz sentido. Como Secret Lair, eu acho que caberia perfeitamente, sabe? Porque é justamente isso. Acho que não traria cartas novas. Traria cartas de skins, né? Pô, dos personagens principais ali do Jurassic Park. E tem vários personagens clássicos, né? De Jurassic Park. E aí você pode pegar os novos também. Tem lá o meninão lá que é do Guardiões das Galáxias. Pode pegar o Tiranossauro Rex mais... Mais brabo, né? A gente vai botar o... Aquele... Aquele Dixala lá, aquele dinossauro lá que tá em toda a coleção. Verde, boladão. Tá ligado? Custo 6, 6 barra, 6 atropelar. Esse aí tinha que vir na skin de Tiranossauro Rex, moleque. Sensacional. Eu vou deixar no Secret Lair, porque eu acho que se viesse na coleção... É... O Gauta, ele é 11 barra 11, né, amigo? Se viesse na coleção, ele seria só uma skin mesmo, né? Bocarra Sinistra. É esse. É maravilhoso. Gente, Thunder, Thunder, Thundercats, Ho. Eu acho que Thundercats teria muito potencial pra vir como Commander. Mas eu não conseguiria ver, por exemplo, igual um Doctor Who, um Senhor dos Anéis, um Commander 40K com 4 decks. Eu não conseguiria ver, tá? Eu não consigo ver. Então, assim, eu consigo enxergar o Thundercats, né? Gente, só pra avisar. Você que tem menos de 25 anos, talvez, menos de 20 anos, que não sabe o que é Thundercats. Thundercats foi uma animação, né? Foi um desenho muito famoso nos anos 90, tá? Que era de guerreiros felinos que tinham uma tecnologia absurdamente avançada e eles caem no planeta, tipo, super atrasado. E eles têm que enfrentar, né? Entidades maléguenas. E, entre elas, uma entidade, um dos maiores vilões dos mundos do desenho animado, que é o famoso Mun-Ra, né? Que era uma múmia que se transformava com poder lá, louco, num monstro sarado de cuequinha gostoso. E, enfim, bizarro. Bem, dito isso, pra quem não conhece Thundercats, Thundercats, cara, eu acho que eu consigo ver o deck dos Thundercats versus os decks dos inimigos, tá? Não consigo ver quatro decks. E aí, por isso, eu acho que se não dá pra fazer quatro decks, eu acho que não faz muito sentido fazer Commander, uma coleção de Commander. Então, eu acho que Thundercats, por mais que eu goste muito também, encaixaria muito bem em Secret Lair, beleza? God of War. Agora, cara, muita gente vai falar que God of War dá pra fazer coleção, muita gente vai falar que God of War dá pra fazer Commander, mas eu vou colocar o God of War como Secret Lair, tá? Eu vou colocar, porque, assim, eu não joguei todos os God of Wars que existem, tá? Joguei, acho que o primeiro, joguei um pouco do 3, sei lá. E, cara, honestamente, eu acho que tem poucas coisas icônicas de God of War, e aí eu vou explicar o porquê, tá? O God of War, ele é uma história baseada em mitologia. E no Magic, a gente já tem muita coisa baseada em mitologia. Então, pra você trazer o God of War pro Magic, eu acho que valeria muito a pena você trazer os personagens principais, principais do God of War. E aí sairia um Secret Lair muito legal, talvez com skins de cartas de Teros, pô, ia ficar fantástico, sabe? Mas eu acho que, sinceramente, não vira uma coleção ou Commander. Mesmo caso de Hora da Aventura, tá? Eu preciso fazer aqui o... eu preciso assumir isso. Eu não sou fã de Hora da Aventura. Eu já vi vários episódios. Não é um desenho que... eu sei que tem muita gente que ama Hora da Aventura. Eu sei que o Hora da Aventura é um desenho fantástico, que muita gente, cara, é louco por esse desenho. Muita gente colocaria como coleção também. Muita gente colocaria como Commander. E eu não julgo, não critico, não argumento contrário. Eu vou colocar a Hora da Aventura no meu tier list, no Secret Lair, porque eu conheço pouco. Porque eu vi pouco. E eu acho que vale, sim, a pena. Não acho que é meme, não acho que é meme de jeito nenhum. Acho que a Hora da Aventura é um desenho que tem muitos fãs e que tem muitas personalidades ali que daria, tipo, um Secret Lair muito maneiro, muito maneiro. Mas não acho que viraria um Commander ou coleção. E aí vem Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco a gente tem um problema muito grande, né? Cavaleiro do Zodíaco, assim como God of War, é uma história baseada em mitologia. Em mitologia grega. E qual o plano do Magic a gente tem em mitologia grega? Teros. Então eu acho que fazer uma coleção de Cavaleiro do Zodíaco bateria muito de frente com o que a gente já tem no Magic, sabe? Não seria uma coisa muito inovadora. Embora eu amaria. Eu, assim, dependendo de como fosse feita essa coleção, cara, eu amaria. Cavaleiro do Zodíaco, independente se o desenho é bom, se é ruim, cara, fez parte da minha infância, fez parte do meu crescimento. Desenvolvimento é algo icônico na vida de muita gente. Mas a gente sabe também que Cavaleiro do Zodíaco não é uma coisa muito famosa nos Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que Cavaleiro do Zodíaco é muito famoso no Brasil, acho que em alguns países da América Latina, né? É muito famoso. Por isso, eu acho que Cavaleiro do Zodíaco, por mais que eu acho que a Wizards fosse lançar, se fosse, lançaria como Secret Lair, eu amaria ver Cavaleiro do Zodíaco como Commander. E aí, cara, daria pra fazer muita ideia irada. Inclusive, acho que Cavaleiros tem mais potencial de que Avatar e de que Diablo pra ter mais Commander, sabe? Eu acho que daria pra ter, tipo, cara, Commanders, pô, viajadões assim, sabe? Comandos Cavaleiros de Bronze, Comandos Cavaleiros de Ouro, Comandos da Saga de Hades, da Saga de Poseidon, da Saga das Doze Casas. Mano, daria pra fazer de tudo, tá? Vamos passar pra frente que agora... Cara, se Horizon Zero Dawn eu fui polêmico, agora eu vou quebrar. Agora vocês vão ficar loucos comigo. Dark Souls. Eu boto Dark Souls em meme. Assim, vamos lá. Mais uma vez. Eu nunca joguei Dark Souls, família. Nunca joguei Dark Souls na minha vida. Todo respeito pra quem é fã de Dark Souls. Todo respeito. Mas eu, vendo o jogo, eu não consigo pensar em coisas características icônicas que daria pra transformar o Dark Souls em algum produto. Eu não vejo. Eu não enxergo. Aí pode ser falta de conhecimento por eu nunca ter jogado o jogo, por eu não conhecer a lore do jogo, etc, etc, etc. Pra mim, família, pelo conhecimento que eu tenho, pra mim Dark Souls é meme, beleza? Se vocês quiserem argumentar defendendo Dark Souls em algum produto, joga aí nos comentários. Joga nos comentários. Vou passar pra próxima, que seria DC. A DC, ela é muito aberta, né? A DC, assim como a Marvel, é muito aberta. Se a gente for parar pra pensar na quantidade de personagens e de histórias, a gente com certeza conseguiria fazer uma coleção. Mas talvez pra fazer uma coleção a gente teria que fazer muita farofa, sabe? Muita farofa. Então, eu colocaria facilmente tanto a DC quanto a Marvel, já vou pular um pouquinho pra frente, como commanders, gente. Eu acho que dá pra fazer uns commanders muito, muito irados, baseado nas histórias em quadrinhos da DC e da Marvel. Até Secret Lairs mesmo, deles dois. Então, eu não acho que coleção rola deles dois, mas eu acho que um Secret Lairzinho rolaria facilmente. Assim como The Last of Us. The Last of Us, pra ser honesto, eu acho que dá pra botar como Secret Lair também. Não acho que The Last of Us tenha... The Last of Us tem dois jogos e uma série, né? E um... Por enquanto, um... Uma temporada. Eu acho que dá pra fazer muitas coisas iradas de The Last of Us. Iradíssimas, tá? Mas... Ficaria como Secret Lair. Eu acho que talvez botar como commander daria pra fazer, mas talvez seria uma forçação de barra, beleza? Crônicas de Nárnia. Olha, eu não sei... Vamos lá. Aí eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Eu não sei quantos livros existem de Crônicas de Nárnia. Tá? Não sei de quantos livros existem. Crônicas de Nárnia é uma coleção que ela poderia se aproximar muito de Eldraine, né? Na questão de filosofia. Na questão de conceito, tá? Eu acho que Crônicas de Nárnia não chega nem perto. Aí, se alguém achar o contrário, me desculpe. Eu acho que não chega nem perto de um Senhor dos Anéis. Mas eu acho que talvez tenha história o bastante, tenha personalidades, personagens o bastante pra se fazer commander. Eu acho que o Secret Lair seria, tipo assim, mano, seria... Não acho que é meme. Não acho que é meme. Crônicas de Nárnia é uma história famosa. Não acho que é meme. Eu acho que daria... Secret Lair seria... Seria o normal, né? Seria o... Com certeza o que rolaria. Mas eu acho que forçando um pouquinho a barra daria pra fazer commander, né? São sete livros. Então, pô, são muitos personagens histórias e locais. Eu acho que daria pra fazer um commander bem legal, sim. Game of Thrones. Pô, rapaziada. Assim, eu não acho que Game of Thrones chega no nível de Senhor dos Anéis. Não acho. Não acho. Não acho. porém, eu acho que pelo alcance, pelo tamanho do... da história, do nome, eu acho que daria pra fazer uma coleção. Eu acho que daria pra fazer uma coleção de Game of Thrones. É isso. Pode ser polêmico, pode não ser polêmico. Eu acho que até agora Game of Thrones de todas essas aqui é a única que daria pra fazer uma coleção de Game of Thrones. Daria pra fazer commander? Obviamente. Porra. facilmente. Dragões, zumbis, é, é, é... guerreiros. Mano, daria pra fazer facilmente um ciclo de quatro commanders de Game of Thrones. Secret Lair? Porra, Secret Lair eu faço dormindo aqui 200 cartas de Secret Lair pra Game of Thrones. Agora, uma coleção eu acho que seria possível. Eu acho que seria possível. Ponto. Acabou. É a minha opinião. Genshin Impact. Eu não vou botar meme, eu não vou botar meme, porque teve o Secret Lair de Fortnite. Gente, teve o Secret Lair de Fortnite. Não botaria Genshin Impact de meme. Vocês, quem fala que Genshin Impact é meme, é porque vocês, é, é... subjugam, né, muito o Genshin Impact. Genshin Impact tem muito fã, muito fã. vocês podem colocar como meme à vontade, mas eu acho que daria pra fazer um Secret Lair. Ficaria muito bonito e seria muito interessante pra Wizards. Power Rangers. Gente, apesar de Power Rangers ter um milhão de temporadas, de histórias, blá blá blá, eu não botaria Power Rangers como uma coleção, tá? Eu acho que eu talvez botaria Power Rangers como Commanders. Certamente o Secret Lair rolaria Power Rangers, seria foda o Secret Lair, mas eu acho que forçando uma barrinha daria pra fazer uns comanderzinhos de Power Rangers aí tranquilamente, tá? Mortal Kombat! Não acho que Mortal Kombat viraria uma coleção, não acho. Acho que Mortal Kombat daria pra fazer uns comanderzinhos também, também acho que Mortal Kombat... Pô, Mortal Kombat é muito foda, muito foda. Mas assim, eu não consigo pensar em quatro temas de Mortal Kombat, tá? Não consigo pensar aqui no momento agora em quatro temas. Consigo pensar facilmente em Secret Lairs, em ideias de Secret Lair, mas não consigo pensar facilmente em temas de Commander. Eu gostaria de ter Commander, mas eu não consigo pensar pra ser muito honesto, tá? Não consigo pensar. e... Haruka... Cara, Narutinho! Pô, família, Narutinho facilmente daria uma coleção. Facilmente, facilmente, facilmente. Porra, o Wizard só não faz uma coleção de Narutinho porque não quer. Porra! Desculpa, família. Naruto é ruim. Dane-se. Naruto pode ser ruim, pode ser o pior anime do mundo, pode ser horroroso. Gente, quando eu paro pra pensar que eu... Que Naruto... Eu assisti Naruto quando eu era adolescente. Amigo, eu assisti a Naruto quando eu era adolescente. Isso faz, tipo, mais de 15 anos. Faz mais de 15 anos que eu assisti Naruto. É... E ele tem... E ele é famoso até hoje. Pô, não tem como... Não tem como. Naruto daria pra fazer uma coleção facilmente. E... Naruto já tem card game. Beleza. É... Não é um card game muito famoso aqui no Brasil, pelo menos. Então eu não acho que seja um card game muito famoso no mundo. E aí eu não descartaria essa parceria. Eu acho legalzíssimo, tá ligado? É... E fora que o fato de ter um card game já mostra o potencial de termos várias cartas de Naruto. É isso. Ponto. Neogênesis Evangelion. Cara, um dos meus animes favoritos também. É... Eu adoraria ver Commander de Evangelion, mas assim como Mortal Kombat, eu não vou forçar a barra porque eu não consigo pensar em quatro temas pra Commander de Evangelion, tá ligado? Não consigo, velho. Não consigo. Acho que daria os Secret Lens maravilhosos. Acho que daria, cara... Eu acho que o... Fire Blast e algumas outras pessoas ficariam loucas de ver alguns pilotos, alguns robôs, né? Pô, o Chorikai, moleque, como Eva. Nossa, seria maravilhoso o Chorikai de Eva. Maravilhoso. Secret Lens seria perfeito, perfeito. Mas eu acho que... Eu acho que como Commander seria um pouquinho de forçação de barra. Cara, a mesma coisa eu acho o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu não... Eu acho que sim. O Guia do Mochileiro, ele é... Na minha visão, ele é muito parecido com o Star Trek, tá? Muito parecido. que ele tem uma legião de fãs muito grande, mas eu acho que ele é uma... É um grupo meio que B, sabe? Não é o... Por exemplo, o Star Wars eu acho que é a farofa do nerd, sabe? Ah, eu... Pô, todo mundo gosta de Star Wars, todo mundo conhece o Yoda, Skywalker. Agora, Star Trek. Muita gente já ouviu falar, muita gente sabe o que que é, mas, pô, sei lá, você conhece o Spock, beleza, e não sabe mais nada de Star Trek. Eu acho que o Mochileiro das Galáxias é muito parecido com isso, sabe? Eu acho que é uma história incrível, inclusive, se vocês nunca leram o Guia dos Mochileiros das Galáxias, leiam, é um dos melhores livros, assim, que eu já li na minha vida. Eu li poucos livros na vida, infelizmente, mas, graças a Deus, eu li, eu tive a felicidade de ler os livros de Guia dos Mochileiros das Galáxias, porque é uma leitura absurda, assim, muito boa, muito boa. E eu acho que, no máximo, daria pra fazer um Secret Lair, porque não acho que ele seja tão hypado, enfim, não acho que tenha tantas histórias, tantas coisas diferentes, pra fazer uma coleção ou um Commander. Percy Jackson, eu acho que Percy Jackson daria pra fazer um Commander. Eu não conheço Percy Jackson, eu só vi os filmes, quer dizer, e nem todos, né, eu acho que só vi o 1 e o 2, eu não li os livros, eu não acho que seja uma franquia que seja muito absurdamente famosa, sabe, eu acho, por exemplo, Percy Jackson tá muito atrás de Game of Thrones, por exemplo, talvez até atrás de Narnia, não tenho certeza, mas talvez até atrás de Narnia, mas eu acho que, por conta de ter uma coisa também que é baseada em mitologia, já traz algumas coisas do Magic, tem várias histórias, e tem coisas diferentes, eu acho que dá pra trazer temas, tem bastante personagem que daria pra trazer temas diferentes, né, pra Commander, então eu acho que Percy Jackson rolaria pra Commander. Vou deixar o Star Wars, vou deixar o Star Wars pra frente, tá? Vamos pra Steven Universe, eu acho que Steven Universe rolaria o Secret Lair, eu acho que rolaria tranquilo, não vejo Steven Universe como um desenho, uau, mais hypado do mundo, mas eu acho que que rolaria tranquilo um Secret Lair com o Steven Universe, não acho que é um meme. Vou pular o Ghibli também, vou pra Super Mario, cara, eu super vejo tema pra fazer Commander de Super Mario, super vejo, eu acho que daria pra fazer tema de Commander de Super Mario, porém, 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 é, eu, eu, não sei, assim, tema existe, mas eu não sei, tipo, o que se daria pra criar muitas cartas novas pra Super Mario, esse que é o ponto, tipo, a gente tem vários personagens principais, né, mas eu fico pensando aqui, por exemplo, ao contrário de Percy Jackson, que você vai pensar em, pô, tem armas, tem magias, tem, tem lugares, etc, cara, Super Mario, você, putz, cara, eu, pelo menos, eu, eu tenho uma imaginação limitada com relação a quais cartas poderiam compor os comandos, eu acho que existem temas, sim, quatro temas que daria pra fazer, mas a minha criatividade ficaria bloqueada, então, eu colocaria, é, seria mais safe pra mim imaginar um Secret Layer de Super Mario, acho que caberia perfeitamente, World of Warcraft é mais uma franquia que daria o que falar, né, eu acho que o World of Warcraft daria pra fazer facilmente uma coleção, não à toa, não à toa, existe um jogo chamado Hearthstone, que é um card game baseado em World of Warcraft, você pode dizer, ah, Thiago, não gosto de World of Warcraft, ah, Thiago, não conheço o World of Warcraft, mas assim, você sabe que existe personagens e profundidade suficiente na história no jogo pra fazer, cara, o World of Warcraft tem o jogo, o, é o MMO RPG, né, é isso, ou, enfim, talvez esteja falando besteira, é, mas tem o jogo famoso, a gente tem filme, a gente tem jogo de carta baseado nele, a gente tem, é, é, jogo igual o, igual o, o LOLzinho, que eu esqueci, se bem que o, o, o Heroes of the Storm não é só do World of Warcraft, né, ele pega Diablo, pega outras coisas também, então vamos deixar o Heroes of Warcraft de fora, mas cara, o World of Warcraft tem profundidade suficiente pra ter uma coleção de Magic, é óbvio que a gente sabe que nunca vai ter, porque, né, Hearthstone existe, mas quem sabe se você é fã de World of Warcraft um dia isso aconteça. E aí, cara, eu vou botar a minha franquia favorita, que na verdade não é uma franquia, né, eu vou botar os estúdios Ghibli, tá, eu vou botar os estúdios Ghibli, é, no Commander, tá, eu não vou botar o estúdio Ghibli, em coleção, porque eu acho que o estúdio Ghibli, ele é famoso pela coletânea de vários filmes incríveis que eles fizeram, tá, se você não conhece o estúdio Ghibli, se você nunca assistiu, ou se você já assistiu e não gosta, cara, sinto muito, né, Rafa, brigadão aí pelo seu, pelo seu follow, seja bem-vindo, se você já assistiu e não gosta, cara, eu só sinto muito por você, sabe, eu só sinto muito por você, é, eu acho que o estúdio Ghibli, em relação a qualidade, a profundidade, e a maravilhosidade, ele tá em pé de igualdade, ele não perde em nada pros melhores filmes da Disney, assim, em nada, em nada, a única grande diferença que existe para o estúdio Ghibli e para a Disney é a, 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 é, é, aonde as histórias estão baseadas, né, as histórias do estúdio Ghibli estão muito baseadas na, na cultura, é, na, no folclore japonês, né, então tem muitas coisas que a gente do, do ocidente não entende, mas a partir do momento que você, você se entrega, né, você começa a tentar entender mais, você, você vendo a superfície, você já vê coisas muito legais, quando você tenta encontrar uma profundidade, cara, você se apaixona, então assim, eu sou apaixonado por estúdio Ghibli, mas eu não acho que daria pra fazer uma coleção que faria sentido, né, tipo uma coleção de 300 cartas dentro de um mesmo universo, ele teria que pegar vários filmes diferentes, gente, e aí é por isso que eu acho que daria pra fazer vários commanders maravilhosos, e tipo, meu Deus, imagina, commander de, da viagem de Chihiro, o commander da Chihiro, o commander do, do meu amigo, meu, meu vizinho, né, Totoro, o commander do Castelo Animado, cara, meu Deus, o cara, daria pra fazer um milhão de commanders do estúdio Ghibli, e, e, e é isso, eu não me contentaria só com o Secret Lab, ficaria muito feliz, mas não me contentaria, e pra finalizar esse vídeo, chegamos no que foi a, a franquia mais citada, né, na minha pesquisa no, no Twitter, e que foi, é, é, de longe, de longe, assim, é, uma das franquias que a galera mais, que, que eu acho que é mais possível de se transformar em uma coleção, que é Star Wars, eu acho que quase 100% das pessoas concordam que Star Wars hoje é uma das poucas franquias que tem qualidade suficiente, profundidade suficiente, pra ficar em pé de igualdade com o Senhor dos Aliens, eu acho que quase todo mundo concorda com isso, né, então, Star Wars, pra mim, tá em primeiro lugar, sou fã, não sou fã nerdola, não sou fã que conhece, que viu tudo, que conhece todos os desenhos, os filmes, não, os filmes eu vi todos, as séries, eu acho que eu vi todas também, mas não vi todas as séries animadas, por exemplo, não li os livros, por exemplo, não vi os HQs, por exemplo, então, não sou, não vou meter o louco, falar que eu sou fã, super fã, sou fã pra caramba de Star Wars, mas não conheço Star Wars como muitos fãs, né, raízes, nerdolas, conhecem, mas, cara, pelo que eu conheço de Star Wars, é uma coleção que dá facilmente, pra, é, é uma história, é uma franquia que dá facilmente pra virar uma coleção, e na minha opinião, é a franquia, né, que bateria em pé de igualdade com o Senhor dos Anéis, então, esse foi a minha tier list, né, da, enfim, das franquias, das histórias, dos desenhos, dos filmes, que eu acho que poderiam virar, né, na verdade, sim, não foi, não foi tudo que eu pensei, a grande maioria, na verdade, foi sugestões, né, das pessoas que seguem o canal, que me acompanham lá no Twitter, que, enfim, que assistem as lives, então, se você quiser participar, é, de uma próxima vez, de algum conteúdo, né, é, me siga aí, siga nas redes, siga na Twitch, acompanha o canal, é, se você curtiu esse conteúdo, quer ver mais conteúdo desse tipo, não esquece de deixar o likezão, não esquece de se inscrever no canal, e deixar a sua sugestão, pra conteúdo, no, nos comentários, Obviamente, eu quero saber de vocês, vocês acham que, a, a minha, a minha tier list ficou próxima do que vocês fariam, ficou muito diferente do que vocês fariam, tem alguma outra coisa que vocês gostariam muito de ter visto, nessa tier list, algum outro mundo aí, que vocês acham que tinha que entrar, no Universes Beyond, da Wizards, deixa nos comentários, e eu vejo vocês, nos próximos vídeos, beijo, no coração, e até a próxima, valeu!